Amigos deputados presentes, em nome de Evaldo Bizeira, salve os demais deputados estaduais. Quero deixar um abraço ao deputado federal Efraim Ferro. Em seu nome, salve aos demais deputados federais que porventura se estiverem presentes. Quero saudar, em nome do secretário Efraim Moraes, todos os que fazem a Secretaria do Governo do Estado. Em nome do meu vice-prefeito negro, quero saudar todos os vice-prefeitos já que presentes. Quero saudar também a bancada de vereadores que representam o nosso município. Em nome do vereador Vanderlan, saudar o vereador Chiquinho, vereador Ananá, vereador Marciel, vereador Paulo, vereador Júnior, vereador Pereira. Dizer a vocês, que me sinto gratificado e até sem palavras para agradecer. Quero saudar os prefeitos aqui presentes e agradecer a presença do prefeito Guilherminho, da cidade de Coitegí. Saudar o nosso prefeito, perto do Brasil, da cidade de Arara. Saudar também o nosso prefeito Heraldo, da cidade de Arara. Saudar a nossa querida Paula, da cidade de Corbureira. Saudar também o nosso amigo Humberto, da cidade de Albutão de Jandaeira. Saudar o nosso prefeito Lucido, que está aqui presente, também da cidade do Damião. E em nome do ex-prefeito Antônio Vireja, dos ex-prefeitos de Solânia, Valdomiro Rocha, que também tem muito grande cidade, e o senhor Jardim, saudar os demais ex-prefeitos trazendo. Dizer, governador, é uma satisfação muito grande. Eu, como eu disse antes, não tenho uma palavra para agradecer. Mas temos que agradecer primeiramente a Deus, porque ele imutou o senhor e nosso amigo para realizar. Então, agradecer a presença do meu irmão Orlando, que está junto conosco. Quando muitos não acreditavam na sua campanha, porque se tornavam pessoas oportunistas, e vão para o lado que tem a vantagem, vantagem dessas que eu não vejo em pesquisas, mas nós acreditávamos. Eu não podia expor a vontade e o desejo que tinha de votar no senhor. Mas votei, votei no primeiro e no segundo turno, diferente de pessoas que não votaram no primeiro turno, mas no segundo que estavam votando no senhor. E hoje tenho a certeza, e agradecimento não só ao assalto, mas sim pelo pacto social, e tem sido de grandes ações em toda Paraíba. Tem sido de grandes ações, não só acerei porque foi beneficiado uma ambulância, um equipamento hospitalar, e logo, em breve, estaremos recebendo. Mas sim, governador, em agradecimento, também por esse ginásio de esporte, que começou, que iniciou-se no outro mandato, e eu consegui uma emenda para que pudéssemos terminar. Com certeza, nesses 15 dias, estaremos inaugurando esse ginásio de esporte que está em nossa frente. E não sou egoísta, não é só pela estrada de Cacereg, mas sim, pelo trabalho que o senhor tem feito, eu não sou egoísta. E digo que em toda Paraíba é uma obra do governo do estado, seja na educação, em âmbitos escolares, e digo o prazer de receber dois âmbitos escolares. Digo o prazer também de receber a ambulância, um fris e antes. e digo o prazer de receber essa estrada em valor de mais de 4 mil e 2 de reais. Sabemos que o senhor não faz não só para as cidades grandes, mas sim também olha para as pequenas cidades, para os pequenos prefeitos, que são os mais sofridos, e tem um FPM lá embaixo. que são os prefeitos de Cacereg, porque são todos prefeitos de Cacereg, e prefeitos de Vergonha. Não se importamos em campanhas de deputados, e sim se importamos para eles e fazem pelo município. não precisamos de pessoas que venham dar abraço e aperto de mão ou que achassem dos botéis. Mas sim precisamos de pessoas que fazem o projeto de galera para as campanhas de Cacereg. Deixo o meu abraço a todos, deixo o meu convite para inaugurar-vos esse ginásio de esporte nos próximos dias, e deixo o meu convite para o aniversário da cidade que será no próximo dia 29. Nós, governadores, estamos com mais de 20 anos de promessa, porque já prometia esse asfalto na época em Cacereg, que não era na cidade. E hoje nós temos esse prazer, essa dignidade, e esse orgulho de receber a nossa cidade pela terceira vez. A primeira vez, o senhor veio humildemente pedir o voto. Ainda não era candidato, mas sim, veio pedir um certo apoio da população de Cacereg. A segunda vez, não veio prometer, mas sim, veio assinar a ordem de serviço. E hoje está entregando a obra e a obra do certo para todos nós. Então, deixo o meu convite a todos para depois tomarmos uma cervejinha e comermos um churrasco. e deixo o adaptador dos perfeitos, todos os governadores que aqui estão presentes. E digo mais, em breve, estaremos inaugurando mais obras trazidas pelo deputado federal, e por esse governador, e também pelos apresentadores na área da nossa cidade. Muito obrigado a todos, fiquem com todos os fundeiros, e uma boa noite a todos.